Olha, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, o vlog seria inteiro de compras. Olha, eu tô se dizendo que sairia fazer compras pra mostrar no vlog. Mas como não dá, né? Bom dia! Oi, hoje é um sol bonito lá fora, como vocês podem ver. Acho que agora o verão chegou. Eu já falei isso outras vezes. Não, mas agora eu tô convencida de que o verão chegou. Porque ontem a gente passou o dia inteiro num sol. Tava quente, tava super quente. E como tava perto das cataratas, tava úmido. Tava quase Rio de Janeiro. Mas assim, então agora eu acho que o calor vai ficar. Apesar da gente ter pego uma chuva no final, pelo menos a temperatura não caiu. Então eu acho que de agora em diante a gente vai ter dias lindos aqui em Toronto pra mostrar no vlog. Mas hoje o vlog é indoor. Vou ficar em casa. Primeiro porque eu andei muito ontem e com sol. Eu acho que a gente se desacostuma do sol. Porque antes a gente passa, sei lá... Passei minha vida inteira no sol e nunca fui de ficar cansada por causa do sol. Mas ontem eu fiquei. A gente andou pra caramba. E também porque eu tenho que trabalhar, tenho que fazer várias coisas hoje. Então eu achei melhor ficar em casa. O Cris tá de férias essa semana. Então ele pode dar mais atenção pros pais dele. E aí ele foi numa loja de ferramentas com o pai. Que o pai queria ver umas ferramentas e tal pra levar pro Brasil. Então eu deixei eles fazendo o programa deles. E eu fiquei em casa pra poder trabalhar. Colocar as minhas coisas em dia. E também descansar o banho que eu não queria andar hoje não. E aí eu vi como as pessoas gostaram muito do vlog no Walmart. Que as pessoas adoraram. Fazer compras, ver compras, sonhar com compras. Qualquer coisa relacionada a compras é muito bom, né? Ah, eu sei. Olha, se eu pudesse, se eu tivesse dinheiro, o vlog seria inteiro de compras. Olha, todos os dias eu sairia pra fazer compras pra mostrar no vlog. Mas como não dá, né? Não dá pra gente viver de compras. A gente tem que trabalhar pra depois comprar. Então tem que alternar aí os vlogs com compras e trabalhos. Mas já que o vlog, já que eu vi que muita gente gostou. Já que fez tanto sucesso. Eu acabei no próprio vlog. No dia que a gente chegou super tarde e tal. E no outro dia eu fui pras cataratas. Nos outros dias a gente fez várias coisas. Então eu não mostrei o que a gente comprou lá. A gente não comprou muita coisa não. Porque a gente nem é de comprar muita coisa não. Pra falar a verdade. Os pais do Cris compraram algumas coisas que eles queriam. E o Cris comprou umas camisetas pra ele. A gente tinha comprado camisetas lá no Walmart. Que são baratinhas. Essas camisetas de malha, às vezes de banda. E são, assim, muito boas pro preço. Assim, bem razoáveis. Então ele comprou umas pra ele. E quando eu vou lá, o que eu gosto muito de comprar lá é maquiagem. Porque sai ainda mais barato do que aqui perto de casa. Algumas marcas só tem lá. Essa marca, por exemplo, Wet n Wild. Que é muito barata. Que é muito boa. Não tem aqui perto de casa. Então tem que ir lá no Walmart comprar. Só compra quando eu vou no Walmart. E até mesmo L'Oreal, Maybelline. Essas marcas que tem aqui perto de casa. Já são baratas. Me surpreenderam que lá estavam mais baratas. Aproveitei pra comprar essas coisas. Então acho que hoje eu vou fazer um vlog mostrando pra vocês essas coisas. E fazendo um review. Ver se valem a pena. Algumas coisas eu tava querendo comprar. Porque eu vi pessoas falando. Outras eram mais ou menos por causa... Outras porque eu queria aproveitar o preço. Outras pela curiosidade. Enfim, hoje eu vou mostrar pra vocês as compras que eu fiz no Walmart no sábado passado. Comprei uma base nova da L'Oreal. Que a minha tá acabando. E quem acompanha o vlog sabe que a minha base do dia a dia, assim... É a L'Oreal. É aquela base que eu uso todo dia. Porque desde que eu comecei a fazer vlog, eu tenho que me maquiar todos os dias. Então, assim... Antes eu tinha... Antes... Antes não. Eu tenho uma base da Dior que eu gosto muito. Mas eu não tenho condições de usar todos os dias. Então eu uso essa da L'Oreal todos os dias. Quer dizer, essa não. Essa é a primeira vez que eu compro. Eu tava usando essa da L'Oreal aqui que já tá acabando. E que é boa. Gosto bastante. Eu gosto muito das bases da L'Oreal. E aí tinham me falado dessa daqui. Porque tinham comparado essa base com aquela da Make Up For Ever. Que custa cerca de 45 dólares aqui. Então é uma maquiagem já high-end pra cá e tal. Apesar de não ser proibitivo, né? Não é tão barato. E me falaram que essa daqui tava mais ou menos competia com essa. Essa aqui perto de casa, na Shoppers, costuma estar uns 22 dólares, 23. Eu comprei por 16 dólares. E ela supostamente é full coverage do jeito que eu gosto. O outro produto que eu vou testar hoje é esse kit de contorno da Wet n' Wild. Eu tinha um kit de contorno deles muito bom. Tenho aqui os restos mortais dele pra comprovar. Esse aqui que é uma paleta. Que é muito bom. Mas o iluminador acabou acabando mais rápido. Acabou acabando. Foi embora mais rápido do que o contorno. Mas ainda tinha um pouquinho que eu ficava raspando e tal. Eu tava precisando comprar. E eu comprei esse que, na verdade, é um stick. Que eu já tinha usado da NYX. E que eu gostava bastante e tal. Mas depois ficou difícil de comprar. Não tinha... Não encontro tanto pra comprar. E esse aqui é muito barato. É metade do preço. O da NYX eu gasto... Acho que ele custa cerca de 13, 14 dólares. Esse aqui foi 5 alguma coisa. Sei lá. Bota em 6 dólares. Então metade do preço. Eu queria comprar pra experimentar. Outra coisa que eu comprei foi esse batom da Covergirl. Que é desses batons que estão na moda. Batom líquido. Que normalmente eu não gosto. Mas, assim, eu queria um efeito mate. E aparentemente são esses líquidos que dão esse efeito mate. E esse daqui é um batom que tem os dois lados. Um lado tem a cor. Então você passa pra dar cor. E ele supostamente fica mate. E se você quiser brilho, você passa o gloss. E ele deixa o efeito molhado. Comprei mesmo pra usar esse lado aqui. Porque eu queria um batom mais ou menos dessa cor que fosse mate. Então ontem eu até usei. Passei rapidinho antes de sair pras cataratas. Mas ainda não pude avaliá-lo propriamente. E a outra coisa que eu comprei. Não é maquiagem, mas é de beleza. Eu comprei esse aparelhinho da Philips. Que é pra tirar pelo do rosto. Porque eu tenho sério problema com isso. Eu depilo aqui em cima da boca. Eu depilo o buço. Porque cresce muito pelo. E eu não sei o que acontece. Parece que aqui no Canadá. Não sei se é impressão minha. Não sei se é implicância minha. E parece que cresce mais rápido que no Brasil. E é outra coisa que começou a me dar problema. Depois que eu comecei a fazer os vlogs. Porque quando eu normalmente eu passo um produto. Um produto químico. Que cai, né. Ele corta, sei lá. E cai os pelos aqui. Só que você não pode usar maquiagem logo depois. Normalmente eu só passo maquiagem no dia seguinte que eu uso. E aí como eu faço vlog todo dia. E eu tenho que fazer maquiagem todos os dias. Aparecer um outro problema também que era complicado às vezes pra eu tirar esses pelos. E ele também supostamente é bom pra você passar em volta da sobrancelha pra tirar esses pelinhos bem pequenos. E então eu tava super curiosa e vou experimentar. E ele foi barato. Quanto foi? Então vamos começar pela base. Eu tô sem base nenhuma. Justamente pra eu experimentar a da L'Oreal. E mostrar pra vocês como é que é. Que legal. Ele tem essa ponta assim. Eu acho... Eu acho muito bom. Porque te ajuda a medir direitinho, né. Então vou passar no rosto. A primeira vista parece que já cobre mais do que a que eu tenho. Não sei se eu acertei na cor. Porque eu acho que tô deixando minha pele muito branca. Ele realmente cobre muito bem. Cobre melhor do que a que eu tinha. Mas talvez eu tenha comprado uma cor clara demais do que a minha pele. Tô usando a 303. O grande problema da base full coverage é que ela às vezes parece uma pasta, né. Parece uma... Fica aquela coisa pesada, muito com cara de maquiagem mesmo. E essa eu achei assim, apesar dela cobrir bem, ela não deixa um aspecto pesado. Eu gostei muito do resultado dela. É uma pena que talvez a cor não tenha... Tenha ficado muito branca. Bom, vamos ver como é que ela vai se comportar depois também. Quando ela realmente secar na pele. Mas assim, tirando a cor que talvez eu não tenha acertado. É uma excelente maquiagem. Se eu comprar de novo, vou comprar outra cor. Mas vou comprar o mesmo... A mesma base. Bom, então já que a gente tá reclamando que o meu rosto ficou muito branco. Vamos colocar um pouco de cor com contorno, né. Ele é muito parecido com o da N.A.I.Wax. Olha só. É muito parecida. Tem esse lado. Eu acho que ele não é tão escuro como o que eu tinha. É, mas ele é bem pigmentado. É bem pigmentado. Não é muito escuro. Esse é bem pigmentado. E eu acho que já aparece mais do que o escuro. Eu acho que ele ilumina mais do que contorna, né. Vamos ver. Uma coisa que eu achei dele é que a ponta dele é fina. Então, assim, a linha que ele faz fica muito definida e bem fina. Quer dizer, eu acho que fica muito definida justamente por ser muito fina. Vamos ver como é que vai ser na hora de eu misturar as cores. Mas a princípio eu gostaria que fosse um pouquinho mais grosso. Agora vamos ver o iluminador. Aqui fica o rosto bem bonito. Antes de misturar. Ela é bem pigmentada mesmo. Bem pigmentada mesmo. Essa parte que eu achei que fosse muito fina, quando eu trouxe pra baixo, ele veio bastante. Mesmo sendo uma coisa bem fina, quando veio, veio bastante pigmento. De propósito, ele ser fino. Gostei dele. Apesar dele ser sólido, né, um stick, ele mistura muito bem. Muito bem. Eu achei que fosse ser mais complicado de você misturar duas coisas que não são pó, né. Porque você imagina que o pó é mais fácil de misturar. Mais fácil de você mover de um lado pro outro. Mas ele mistura muito bem. Eu cometi o erro de não passar corretivo. Esqueci de passar corretivo. Passei iluminador antes de passar corretivo. Mas tudo bem. Olha, pra ser sincera, eu gostei bastante do resultado. Porque não sei se eu esperava por ele ser muito barato, que ele não ia performar tão bem. E segundo, porque pra mim, imagino que pra 80% das pessoas, a parte mais difícil da maquiagem é o contorno. Sei lá, eu ainda não sou muito boa. Interessante que de todos os contornos que eu tive, o que foi melhor no meu rosto até agora é um que custa apenas 6 dólares. Ele fica bem natural e acho que a cor combinou com a cor do meu rosto. Mas o que é a base, que deixou meu rosto muito branco. Agora vamos experimentar o batom. Esse daqui é o Cover Girl Outlast All Day, supostamente duro o dia inteiro. Sei. E ele tem dois lados. Um lado da cor, que fica fosco, e o outro lado é o gloss, que dá brilho se você quiser brilho. E essa cor é meio cor de boca, meio marum, assim. Aquela cor que tá na moda, sabe, que você não sabe descrever, tipo isso. O pincel dele fica no meio, então tem que tomar cuidado quando abre. O pincel dele não dá muita precisão na hora de passar, sabe? É bonito, é bonita a cor, mas não é mate. Queria um efeito mate, não ficou mate. Vou tentar terminar com um pincel, vê o que acontece. Um pincel de batom, porque esse pincel que vem nele é bem ruimzinho pra passar nos cantos e fica meio que, sei lá, por ser, sei lá, fica grudando no meio. É interessante que na hora que eu passei, eu gostei da cor, da tonalidade, mas eu não gostei que ele não ficou com efeito fosco. E depois que ele vai secando, ele vai ficando com efeito fosco, mas ele vai mudando a cor. Ele não tá com a cor que eu tinha gostado. Ele tá mais rosado, tá bem rosado, e não era pra ser, assim, rosa. Era pra puxar mais pra um marrom, sabe? Não sei, não gostei muito não. Um negócio também é que eu acho que isso é uma coisa que eu não gosto muito dos batons líquidos, porque tem batons líquidos que são muito bons e que conseguem dar até o efeito mate melhor do que o outro batom, mas o problema do batom líquido é que se ele não for bom, ele fica grudento, né? E esse é um desses casos. Tá o gloss. É mais grudento ainda. Eu achei que fica meio grudento e ele meio que, ele não espalha muito bem. Sabe aquele batom que não espalha muito bem e fica aqueles... E sabe quando em certas partes ele fica mais pigmentado que em outras? Meio que isso, assim. Ai, eu também não gosto de batom grudento. É, ficou um pouco melhor. Mas aí a gente vê o efeito gloss, né? Que é o efeito que ele quer. É. Difícil de passar. A cor não é a cor que tá aqui dentro e fica grudento. Não gostei desse daqui, não. Agora vamos pro que eu tô mais ansiosa pra experimentar, pra ver se vai dar certo. Que é esse aparelhinho aqui da Philips. Tem nome. Precision Perfect. Não sei se é o nome dele ou se é a descrição que ele faz do aparelho aqui. Mas enfim, é um aparelhinho pra remoção de pelo facial. Aqui dentro vem o manual, que a gente nunca lê. Certificado de garantia. Olha, tem garantia. Vem esse negocinho aqui, não sei se é pra limpar. Mais difícil de abrir. Eva. Bom, aqui está ele. Pelo menos é bonitinho, né? A cor é bonita. Parece uma escova de dente. E aqui você pode ver, tá? A ponta dele, ó. O barulho é meio assustador. Primeira boa notícia, não dói nada. Vou botar o óculos pra ver se tá fazendo algum efeito. Vou falar uma coisa. Eu não sei como eu vivia sem isso. Tipo, não dói como eu achei que ia doer. E ele realmente tira os pelos. Gente, esse aparelho me libertou. Bom, o que vocês acharam das minhas compras no Walmart? Tem algum produto desses que você já experimentou? E tem opinião também sobre eles? Tem algum que você gostaria de experimentar? Alguma recomendação de quando eu for lá no Walmart o que mais que eu tenho que comprar? Enfim, deixa aí nos comentários. Enquanto isso, eu vou continuar brincando com esse aparelhinho aqui, porque realmente ele é muito bom. E depois eu vou fazer minha unha também, que eu tô precisando fazer a unha. Que ótimo, né? Falei que tava um dia bonito, o sol, que eu pedi a comemorar e blá, blá, blá. E o sol tá chovendo agora. É muito interessante que aqui em Toronto, por exemplo, aqui em cima de casa, tá chovendo, tá nublado, mas quando você olha lá atrás, ó, o céu tá aberto. Então daqui a pouco o sol vai abrir de novo. Aqui é assim. Tá um sol, de repente fecha, abre sol de novo. Se você nunca ouviu falar, os canadenses, eles tiveram uma ideia incrível. incrível. Eles pegaram algo que é perfeito, que é a batata frita, transformaram em poutinho. Poutinho simplesmente é batata frita com molho em cima. E aí esse molho, tem o tradicional, que a gente pediu pra experimentar, mas assim, que a sua imaginação mandar, você coloca aqui em cima. E a gente já comeu em outros lugares, mas a gente nunca veio nessa rede, que é uma rede de fast food, que é tradicional, né? Por que o lugar de Toronto tem isso? E quando a gente se mudou, a gente pensou, poxa, que legal a gente vir lá experimentar, e a gente nunca veio. E aí hoje à tarde, eu ficava com vontade de comer alguma coisa, eu pensei, ah, vamos lá comer um poutinho. Então a gente vai experimentar, pra ver se é bom. Nossa, muito bom. Nossa, muito gostoso isso. Realmente, pegaram a batata frita, que é algo que já é perfeito por si só, transformaram em algo mágico. Definitivamente não é a comida mais saudável, mas se você vier a Toronto, você tem que comer, que é muito tradicional. Porque esse nem deve ser o melhor poutinho de Toronto, porque é uma rede de fast food. E já é muito bom, né? Por exemplo, tem muito queijo. Você acha que pra botar aquele monte de batata frita, e botar um pouquinho de queijo por cima, tem muito queijo e um queijo bom, né? Acho que era um queijo de Quebec, né? Que eles... Tava ali a descrição. Não sei, eu não lembro, mas eu achava que o molho era uma coisa de Quebec, não que o queijo. Não sei. Mas eu acho que é muito bom. Então, assim, você não vai comer por cima e comer o topping, e depois vai ficar só batata frita. Vai ter topping até o final. E tem uma infinidade de sabores. A gente viu com carne, com frango, com vegetais, e aí tem o churrasco coreano, tem os temáticos de países, tem o indiano. a gente podia botar aqui mais vezes, fazer review de todos. E depois ir daqui, sair correndo pra academia. Ai, de noite aqui, já bem tarde. Eu terminando agora, eu terminei agora de editar o vlog do Niagara Falls. Deu um pouquinho de trabalho, já tá de noite. Bagunça aqui em cima da mesa, pra variar. Eu tinha que terminar de editar isso hoje, porque amanhã cedo, cedo não, né? Mas de manhã a gente sai pra ir lá na CN Tower. Então, já sabe o que tem no vlog de amanhã, né? E aí, como eu fiquei editando o vlog, não deu nem pra eu cozinhar hoje. Cris foi ali, comprou um sushi pra gente. E hoje não é da Shoppers. Hoje é o sushi do Metro. O do Metro é bom, porque ele é de uma... É de uma rede, né? Que tem lá no Metro. Esse bento. É. Que acho que vende pro Metro, o Metro vende. Então, o sushi do Metro é razoável. Claro que não é tão bom quanto de um restaurante, mas dentro de tudo é muito bom, né? Então, a gente vai terminar a noite de hoje com sushi, comer um pouquinho, ver um pouquinho de TV. Mais um dia de férias do Cris. Vem, ó, Tindy Crab. Vem lagosta, camarão empanado, um outro camarão na manteiga, e mais... Tindy Crab.